Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Durante esta quinta-feira, equipes do Grupo de Ações Especiais da SUSEP realizaram uma revista geral no presídio estadual de Camacuã. Apesar de terem sido ouvidos barulhos de munição antimotim de dentro do estabelecimento prisional, a ação foi desenvolvida de forma normal, segundo informações de agentes. Em frente ao presídio, familiares de apenados, apreensivos, acompanharam a movimentação. A Brigada Militar, equipe dos bombeiros e uma ambulância do município de Camacuã deram apoio no local.